E aí pessoal, aqui é o Penca falando com este jogo maravilhoso da minha infância cabuloso, muito cabuloso mesmo, que é Toei Jan em Ear. Toei Jan é o gordão, Ear é o língua, tá? É esse língua aqui, parece uma língua de três pernas, sei lá. Galera, é muito cabuloso esse jogo, ó, vou colocar um, eu quero jogar com a língua, que ele é muito do mal, eu posso ver os sons e tal do jogo, mas eu quero jogar. Aqui anda, ó, seguinte pessoal, ó, eu tenho presentes aqui, peraí, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, que tá muito alto. Beleza, abaixei aqui. Pronto, então galera, aqui ó, eu tenho os presentes onde eu posso selecionar. Bônus Hit Tops, é um negócio que, peraí, ó, se eu segurar esse botão, ele anda devagarinho, ó, pra não acordar ninguém, tá vendo? A bunda dele. Seu objetivo é pegar presentes pelo jogo, tá? É, você, e o gordão lá, é uma dupla de extraterrestres, onde caiu a tua nave, ó, que barrigada cabulosa, caiu a tua nave, e os pedaços da nave se espalharam no planeta Terra, que no caso aqui é o planeta Terra, tá? Deixar quieto, né? É, e aí tem que pegar, recuperar os pedaços da nave e montar ela de novo. E, e, tem que ir passando pelas fases, entendeu? É, aqui é o mapa, tá? Conforme eu vou andando, vai abrindo essas coisas rosa, esses quadrados, e aqui, é, sempre eu vou encontrar um elevador que leva para o segundo, segunda fase. Esse jogo tem um som muito cabuloso, muito engraçado, é, e é de Mega Drive, tá, pessoal? Vamos lá. E aí, mano, só é, certo? Certo. Ih, tem um diabinho na porta. Galera, quando aparece essa tela, hint, cheap piece here, quer dizer que existe, nesta fase, uma peça da nave. Então, eu não posso pegar o elevador para passar para a terceira fase, sem antes pegar a porcaria da peça da nave, beleza? Aí, tem esses monte, tem vários bichos que ficam me incomodando, ui, sai pra lá, satanás. Vai pra lá, filhotinho de cruz credo. Beleza. Então, eu tenho que achar a peça da nave, beleza? Esse jogo dá para você jogar de duas pessoas, é muito divertido você jogar com o seu amigo. Deixa eu olhar o mapa aqui. Ixi, eu acho que aqui não tem saída. Tá, não tem saída. Beleza, eu vou usar um presente. Esse bônus hitops, eu sei que ele faz correr. Então, vamos usar a jamming. Aí, eu seguro o botão e sai correndo. Vamos lá, galera, para ir mais rápido. Belezinha. Então, dá para jogar de dois na tela, pessoal. É assim, quando uma pessoa vai para um lado e outra vai para o outro, a tela se divide e fica meio a meio, tá? Quando vocês saem de perto. Mas, isso, buzina mesmo, filha da mãe. Pô, e aí? Ui! E aí, maluco? E aí que o bagulho está fechado? Ah, tá. Vai ser para lá. Está acabando já a corrida. Galera, esse jogo é de Mega Drive, é antigo, tá? De Genesis. Para quem curte jogos recentes, com aqueles gráficos fodões e tal. Aí, eu acho que... Ai, filha da mãe, tem um diabo ali no caminho, velho. Sabe para lá, satanás. E agora, hein? Vai ficar nessa, palhaço? Ele me espeta, galera. E eu posso cair. Eu posso cair, porque, ó. Se eu querer cair aqui, ó. Viu? Ele pode cair, ó. É, eu caio para a segunda fase. E assim vai. As fases vão coisando. Tomara que ele não me espete. Tomara que ele não me espete. Não! Ai! Comida, comida! Ô, belezinha! Que arroto, belezinha! É isso aí. Passei aqui, ué. Voltei no mesmo lugar? Ô, bagulho louco! Vou gastar outro hip bônus hip tops aqui. Sai correndo. Belezinha. E aí? Às vezes eu chego numa ponta assim e ele abre o caminho, galera. Por enquanto aqui não está abrindo. Não sei se é por aqui. E aí? Está me tirando, velho? Está me tirando? Vou pular. Fila da mãe! Caí para a primeira fase, galera. Que bosta. Beleza. Eu não perco o HP, não perco nada. Belezinha. Ô, droga. Tá, vamos aqui. De novo, subi para a segunda fase. Ô, meu Deus. Então, galera. Aí, o episódio 2 é quando você chega um perto do outro de frente, assim, eles batem a mão. PÁ! Tipo, dá um toque de mano, assim, e eles curam o HP. É muito divertido. Mas tem cada bicho no jogo que vocês nem imaginam. Tem um dentista maluco. Ele te dá uma espetada e sai gritando. É muito doido, velho. Eu vou correr e vou pular lá, velho. Eu vou correr. Vou correr e vou pular. Ui! Ui! Ufa! Abriu, galera. Belezinha. Agora eu posso subir. Agora sim. Eles tomam uma cerveja aqui e ficar rotando. É muito doido, velho. Ô, joguinho louco. Isso aqui. Ó, aqui é a peça da nave. Parece uma batata, mas é a peça da nave. Ó, peguei a primeira peça da nave. Beleza. A parte de baixo da nave. São 20 e tantas fases, tá? Agora sim, ó. Eu já posso pegar... Opa, um telefone. Agora eu já posso pegar o elevador para ir embora. Ó, o telefone faz abrir mais o mapa ainda, tá? Deixa eu pegar, atendeu o telefone, abriu mais o mapa. Já vi que ali embaixo está o meu elevador. Só que eu posso continuar na fase para colher mais presentes, tá? É, presentes. Existe esse presente com interrogação. Eu não sei o que faz. Existe um cara que ele é tipo vestido... Ele é um carinha vestido com uma cenoura gigante. Uma roupa de cenoura. Ele faz... Eu pago dinheiro para ele. E ele me diz qual é o presente de interrogação. O que é o presente. E aí todos os presentes que eu tiver igual àquele. Eu vou saber o que que é. Bom, essa caixa de correio, às vezes ela é do mal, às vezes é do bem. Tomara que seja do bem. Belezinha. Opa, é do bem. Tá. Eu deixo aceitar. Aí eu posso... Olha lá, eu tenho três bugs. Então eu quero saber o que que é essa interrogação aqui. A interrogação é o quê? Não entendi. Ah, desculpa galera. Mentira. Esse aqui ele faz... Eu comprar o presente. Eu comprei aquele presente lá. Tá. Pô, que bosta. Comprei... É realmente a cenoura que faz ele aparecer qual é o presente. Gastei meu dinheiro. Eu posso pegar dinheiro pelo jogo. Posso pegar comida. Se meu HP estiver baixo. Aqui está. Ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vai falar money. Money. Isso aí. Opa, mais um presente aqui. Belezinha. Presentinho. Que belezinha. Vamos lá. E tem outra peça da nave aqui, galera. Já vou sair de bônus hip-top já pra não ter erro. Ui! Não dá pra usar lá dentro. Que droga. Ó, tem um bicho novo ali, galera. É um hamster dentro daquela bola. Se ele passar em cima de mim, simplesmente me esmaga. E eu fico uma... Esmagadão no chão. Ó, vou deixar ele me esmagar, hein. Tira meu HP, quer ver? Ah, filha da mãe. Deixa eu sair daqui. Olha meu HP ali como ficou. Quase metade, mano. Droga. Ó, quando o bicho está dormindo, você tem que andar assim, ó. Ele não acorda. No caso ali, ele já acordou, não deu. Opa, pegar uma comida aqui, recuperar um HPzinho. Ó, nada mal. Bacon com eggs, esse aí. Bacon eggs. Ui, ui. Sai, sai. Beleza. Opa. Ui. Beleza. Deixa eu descer aqui pra ver. Nossa, a musiquinha é muito viciante, cara. Mais bacon com o... Opa. Ô, belezinha. Opa. Essa aqui eu acho que é ruim. Deixa eu ver. Não, isso é gostoso. Uau. Opa, pecinha da nave. Que belezinha. Aqui eu peguei. Mais uma peça. Bagulhinho ali. Tá. Ó, olha lá, galera. Ele está dormindo, tá vendo? Está dormindo. Vou passar de mansinho. Tá vendo? Ó, ele não acorda, viu? Ó. Que belezinha. Ó, ó, ó. Agora, se eu andar, ó, normal. Ô, viu? Ele acorda. Ó, olha lá. Outro dormindo ali. Opa. Opa. Vou ganhar alguma coisa. Está soltando fogos. Eu acho que é os pontos. Belezinha. Ó. Dufs. Isso aí, maluco. Bom, essa mulher aqui, ela não é do mal. Mas ela fica me incomodando. Porque quando eu vou passar, ela está dançando hula-ula. Tá vendo? Vai lá. Desgramado. Meu bonequinho fica dançando, cara. Sai de perto. Aloha. O cacete. Sai de perto, mulher. Fica me incomodando, velho. Aí, se tiver um bicho atrás de mim, aí ele para para dançar e ferrou. O bicho vem e me lasca. Opa. O que é isso aqui? Comida? Ô, delícia. Panquecas. Bom, isso aqui... Ah, a mulher dançando ali. Ih, fodeu. Sai daqui. Bom, esse aqui ele me dá uma vida, se eu não me engano. Olha o elevador ali. Opa, dinheiro, mano. Belezinha. E aí? Beleza? Aleluia. Eu ganhei alguma coisa. Aleluia. Bom, galera. Eu vou descer até a fase 1. Opa. Ah, deixa quieto. Deixa para lá. Eu vou descer até a fase 1. Para descer até a fase 1, eu vou caindo. Tá? Beleza. Ele vai me espetar. Filha da mãe. Quer ver? Au. Au, tiviado. Vai, me espeta logo, vai. Aê, pronto. Cai. Estou na fase 1. Se eu tiver... Se eu conseguir achar um negócio... Uma asa que voa. E... E um... Ou skate... Um skate muito louco lá. Eu consigo ir para a fase de bônus. Vamos lá. O que é isso? Yummy. O que é isso que eu comi, velho? Comi alguma coisa. Ah, esse aqui é a interrogação. Wow. Sunday. Beleza. Só comida. E esse aqui? Decoy. Tá. Isso aqui é um balão, galera. Se o bicho estiver me seguindo, ele vai atrás do balão em vez de mim. Isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Bom box. É um rádio. Se eu colocar todos os bichos da tela, eu vou ficar dançando, tá? E aí eu posso passar de boa. E aqui? Esse é a interrogação. Yummy. E esse? Aê, galera. Consegui. Belezinha. Agora eu vou aqui. Beleza. Eu vou até a fase de bônus. Aqui é a fase de bônus. Ó que beleza. Fase de bônus. Eu tô na fase 1 e tem um buraco, galera. Aí, caí na água. Porque não dá pra controlar aquilo direito, não. Beleza. Se eu tô na fase 1 e tem um buraco, eu vou cair pra fase... Qual será a fase? Fase 0, galera. Uhul. Com as mulheres ali. Só de boa. Lojinha de limonada. Vou catar uma limonada aqui. Daí a limonada. Tomando. Que belezinha. Ó. Ó. Aê, galerinha. Uma vida a mais eu ganhei. Como vocês podem ver nas estrelinhas ali. Cada estrela faz uma vida. E eu tenho agora 4 vidas. E eu vou descansar com as minas aqui, né? Tá ligado, né? Isso aí, maluco. De boa. De boa. Tranquilinho. Cabulosinho. Belezinha com as minas. Então, pessoal. E terminando nessa banheira aqui. Vou terminar meu vídeo, tá? Apresentei um jogo que eu joguei muito na infância. Cabuloso. Vale a pena. É antigo, tal. Mas é muito divertido. Principalmente jogando de 2. De 2 pessoas é muito melhor. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Penca falou. Penca avisou. Um abraço. E até mais.